Porém, de repente, veio o poder de Deus sobre ele e o transformou diante dos nossos olhos. Ele ficou assim, quieto durante alguns minutos, completamente transformado pelo poder de Deus. Vimos então como o seu rosto foi iluminado por uma luz gloriosa. A sua face ficou como que transparente e brilhante, os seus olhos brilhavam também como um esplendor e uma força que nunca tínhamos visto antes. Enquanto ele ainda estava debaixo desse tremendo poder de Deus, leu os quatro primeiros versículos dos Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Naquele momento, a sua voz parecia vir direto do céu. Na quinta-feira de manhã, ele estava muito fraco. E quase não falava. A única coisa que disse foi, está cantando no meu coração. E aos quinze minutos para as três horas da tarde do dia 29 de junho de 1933, ele partiu para a eternidade, sem a menor angústia. Começamos então a orar e o poder de Deus veio sobre nós, de maneira que pensamos que também iríamos para o céu. Naquele momento, em menos de cinco minutos, tudo aqui na terra passou para ele. Ele entrava triunfante através da morte na eternidade com Cristo, enquanto eu e as crianças e alguns irmãos que estavam presentes cantávamos com as mãos levantadas em uma irmã que estava presente, em uma visão, duas mãos transpassadas, estendidas, esperando para receber alguma coisa preciosa. Sim, assim foi a partida do pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Amém. Então, ouça, entrando em nosso canal do Youtube, Assembleia de Deus Simples, 1911. E assim, ouça ali também, outros vídeos falando acerca de outros assuntos, de heróis da fé, de homens santos, que partiram também para a eternidade e deixaram também, aleluia, um rastro de testemunhos fiéis, que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém.